Um trabalho entre a Polícia Federal e a Polícia Militar aqui do 10º Batalhão de Rolim de Moura acabou resultando aí na apreensão de 14 quilos de cocaína e também na prisão de um homem de 65 anos que realizava o transporte da droga. A prisão de um homem de 65 anos aconteceu após a Polícia Federal e a Polícia Militar receberam informações do provável transporte da droga. Os policiais então realizaram a campana para localizar e monitorar o transportador. O veículo, com as características da denúncia, foi localizado transitando na região central de Alto Floresta. Os policiais então realizaram a abordagem e localizaram a droga no porta-malas do veículo, acondicionada dentro de um galão plástico. Questionado sobre a droga, o homem admitiu o transporte da droga, mas não declarou de onde pegou e para quem entregaria. O trabalho da polícia ainda contou com o núcleo de inteligência e também o Batalhão de Fronteiras. O homem foi conduzido aqui até o 10º Batalhão e, posteriormente, reconduzido para a Polícia Federal, onde foi aí flagranteado pelo tráfego interestadual de drogas. As imagens são dele. Emanuel Banque, Anderson Gonçalves, para o Jornalismo da SIC TV.